Cê, me quero uma vida sem estresse, uma vida tranquila, tá sentindo falta em mim Eu me patendo abaixo, eu sou a dor da pele, me tem ganho e mirele, antes eu já me estimele Me tem ganho e primeiro, eu sinto o love de sua tata, é da mais tanto que mama Me tá tendo a corção, me eu tô tendo a Holanda, me sato up na casa, pera bota tu estimavo Um comi que boboçá, cota tu sempre cuidavo, me tereço do dia, me pedi de hoje pra te rabo Tô de up e trabalho, me não se me enrago, vou te engostirmo, vou mama, é tem bom coração Bota tu artista, tá te ora, tá forte, se tem consideração, bota tu não tá bom de relaxão Demprometo, tu gosta, bota bom, ó aqui, me não tô up na Holanda Me acorda pra me enviar com bacana, yei Me tá estimado demais, eu meto uma playstation, vou te correr pra escalar em casa Vou te dar um drumming o choro, vou volando e trempando, tô dando a papo, um césar, eu vou vai e vou avan, riel Crece, meu, crece, tá tá timbo proteja, um dia lobo crece, e compro onde tu é verdade Um dia bota melotinho, e lobo compro onde é vida, compro onde é Tata notei, pero bom, não falta comida Bom dia, me sai de becado, e me tinko a uma ventana, me ta mirando e tu loura Te enoem meu ovo com água, e me as tuve, se te ora e me não quero Me raro e llora, pero me tinko ao trem, pa me queda deforma Botado tu rapper, e não depende de um droga, me ta mirando e vai sonho E para mi pecho e tu ora, me queda sempre, me se Me não queda um gangster, após cambiar minha vida, amós cambiar por pampas Se vai nascer em 2013, 29 de dezembro, vou ter um regalo de dios, nossa amada chayana Em 2014, vem cá me tem espanto, vai para o hospital, vai pedir dios para sanar Vou estar botando roupa e malo, tenho um cambro, vou só Vou curar o completo, vou ter um milagre de dios Me está botando triste, pero oh que feliz Está botando assim, feliz Cresce mio cresce, ta ta timbo proteja Um dia lobo cresce, e compro onde estou é verdade Um dia botando roupa e malo, tenho um milagre de dios E lobo compro onde é vida, compro onde é Tata notei, pero no falta comida Cresce mio cresce, ta ta timbo proteja Um dia lobo cresce, e compro onde estou é verdade Um dia botando roupa e malo, tenho um iu E lobo compro onde é vida Compro onde é Tata notei, pero no falta comida